Estreando em 10 de outubro, Bleach A Guerra Sangrenta dos Mil Anos acaba de receber um trailer completo pelo estúdio Pierotti. Galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês a data de lançamento oficial, vou disponibilizar pra vocês aí o trailer legendado em português e também onde você deve assistir e como você deve assistir aí o novo arco de Bleach. É isso mesmo, A Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Mas pra vocês entenderem melhor galera, peço que vocês fiquem até o final do vídeo, deixa aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho você que não é inscrito aqui no canal. Na descrição eu vou deixar meu Instagram que é arroba canal do Bucky tudo junto, abaixo meu Instagram pessoal e abaixo também meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. E agora galera, aí para o canal temos uma novidade relacionada aos membros, é isso mesmo. Você quer ser um membro oficial do canal do Bucky, você clica aí em aderir e tem várias ofertas aí, desde caçador iniciante até aí um Hashira, um pilar. Então assim, quando a gente bater a meta de 100 aí, 100 pessoas que são membros oficiais do canal, elas vão estar aí recebendo várias, várias, várias coisas. Vou até fazer live de jogo aí com as pessoas que são aí membros do canal e também aí eles vão ter antecipação dos vídeos e várias outras coisas relacionadas aqui do canal do Bucky. E a minha meta para esse mês de setembro galera, é bater 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, vamos lá. Na descrição eu vou deixar também aí o trailer legendado em português. Mas para vocês entenderem galera, aí foi confirmado aí dia 10 de outubro, aí Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E outras informações galera, que é confirmado também que a adaptação será dividida em 4 fases ou 4 splitcure. Bucky, o que seria splitcure? No caso aí eles passariam, no caso, uma temporada toda em 4 partes. Um exemplo, vai mostrar uma parte agora em outubro, a segunda parte eles vão passar em dezembro, até mesmo em janeiro. Então eles dariam um tempo médio aí de 2 meses ou pelo menos uma média de 1 mês, um exemplo. A primeira fase começou em outubro e terminou em novembro, possivelmente a segunda fase ela já viria em janeiro. Então eles dariam um tempo aí mínimo de 1 mês para uma fase até a outra fase. Então é isso galera, o trailer, como eu disse para vocês, eu vou deixar disponível na descrição. A data de lançamento é no dia 10 de outubro e Bucky, onde e como eu posso assistir aí a nova temporada de Bleach. Então vamos lá galera, aí a retentora oficial do anime aqui no Brasil é a Crunchyroll. Então quando lançar no dia 10 de outubro, vai lançar oficialmente na Crunchyroll e semanalmente os seus episódios legendados em português. Bucky, mas eu não tenho a Crunchyroll. Eu indico dois locais para vocês assistirem galera. O primeiro é o Better Anime e o segundo é o Cinevision V6. Então vocês baixam esses aplicativos. No caso o Better Anime tem tanto o aplicativo como o site, mas baixem os dois aí, tanto o Better Anime como o Cinevision V6. Que também você vai conseguir assistir por lá, além da Crunchyroll. E lembrando que galera, vai ser uma temporada incrível e maravilhosa de Bleach. Se eu fosse vocês assistirem aí, no caso, a última temporada aí que tivemos oficial aí do mangá de Bleach. Que foi a luta contra Aizen. Então assistem Bleach para vocês aí voltarem a assistir aí essa guerra sangrenta dos mil anos no mês de outubro. E nesse trailer galera, basicamente aí de mais de dois minutos, vemos bastante, bastante, bastante coisas. E vemos aí personagens que gostamos bastante, bastante. Além de Itiko Kurosaki e seus amigos. Vemos também aí todos os capitões aí do Sereitei, aí da Sociedade da Alma. Que é muito, muito, muito incrível. E claro, quando lançar aí no dia 10 de outubro, semanalmente eu vou trazer seus episódios aqui no canal. Então galera, basicamente disso, para falar da data de lançamento do novo trailer, comentar um pouco. E também onde e como assistir aí essa nova temporada aí de Bleach. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E como todos vocês já sabem galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.